Atirei o pão do gato Mas o gato não morreu Com a tica que virou-se Tudo é o que o gato deu Ei, tica, deixa o gato em paz Não vou mais me dar o coitado do animal Não vou mais me dar o coitado do animal Atirei o pão do gato Não vou mais me dar o coitado do animal